Olha, é bem verdade que nem sempre as atualizações do Instagram vem para melhorar a situação que o seu perfil está. Muitas vezes elas são até responsáveis por quebrar a linha de engajamento que você tem. Só que essa atualização que chegou para mim ontem à noite, eu vou ter que dar crédito para o Instagram porque realmente parece ser algo bom. No vídeo de hoje eu vou te falar da nova atualização do Instagram, que é a possibilidade de você colocar ferramentas de interação rápida no Reels. Essa atualização pode ser responsável por você finalmente conseguir ter muito mais interações e engajamento no seu perfil. Fica até o final desse vídeo que a gente vai aprender juntos como ela funciona. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é a respeito de atualização que inclusive tem uma playlist só sobre todas elas aqui no canal. Se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo e vamos lá conhecer essa nova atualização aqui do Reels. Estou aqui no meu perfil principal que já recebeu a função, a minha conta de testes aqui e infelizmente ainda não recebeu essa nova atualização. Quando você for criar um vídeo do Reels, você agora pode fazer a gravação normalmente. Eu vou fazer uma simulação aqui de uma gravação. Você pode importar o conteúdo da sua galeria. Pronto, agora na prévia do meu Reels vai estar tudo preto, como você está vendo aí. Eu fechei aqui a câmera, é só um teste, uma simulação. Quando você for nos adesivos para poder editar o formato do seu Reels, você vai ver que agora você tem adesivos de interação. O primeiro deles é a enquete. O meu perfil principal ainda não recebeu o novo formato de enquetes que já tem vídeo aqui no canal. Esse aqui ainda é o formato antigo de duas opções mais simples. Mas o mais legal é que agora você pode colocar isso em cima do seu Reels. Ou seja, enquanto as pessoas continuarem assistindo o seu Reels, elas podem continuar votando na enquete. Isso é bem legal e pode trazer um monte de interações para o seu perfil, não só no momento em que você publicar o Reels. Essa é a grande sacada dessa atualização. Você pode continuar tendo interações durante todo o tempo que as pessoas continuam assistindo esse Reels lá no seu perfil. Coloca a sua pergunta, coloca as opções normalmente e deixa isso fixado aqui no seu Reels. Se você já tiver recebido o novo formato de enquetes de múltipla escolha, ele também vai aparecer aqui. Esse formato mais antigo logo logo deve desaparecer aí da rede. A segunda opção de ferramenta de interação rápida é o teste de múltipla escolha, o também chamado de quiz. Aqui você faz uma pergunta, tenta colocar algum tipo de adivinhação e coloca as opções para os seus seguidores votarem. Tem uma opção correta no meio de todas elas. Da mesma forma das enquetes, enquanto esse Reels estiver no ar, enquanto as pessoas continuarem assistindo, elas podem votar livremente aqui no teste de múltipla escolha que você deixou fixado no Reels. A terceira figurinha de interação rápida é o termômetro. Você pode configurar e editar esse termômetro com qualquer tipo de emoji que você quiser aqui e depois as pessoas podem votar colocando um grau de escolha em cima desse Reels. Então observa que o formato de interação é basicamente o mesmo lá dos Stories, é uma interação rápida. Você consegue que o seguidor consiga interagir de forma bem rápida. Só que a diferença é porque os Stories apagam em 24 horas, enquanto o Reels fica fixo no seu perfil e pode continuar juntando interações e engajamento com o passar do tempo. Isso é muito útil. É claro que se é atualização nova, tem melhor distribuição. Então se você receber essa função aí no seu Reels, confere e já começa a utilizar. Os próximos Reels que você postar na rede, já começa a colocar ferramentas de interação em cima de cada um deles. A gente já falou aqui no canal que além dessas ferramentas seriam muito importantes para você conseguir interações rápidas no seu perfil, que melhoram muito o seu engajamento, ainda é uma ótima forma de você melhorar o seu alcance. O Instagram sempre dá mais alcance a perfis que começam a utilizar as funções novas primeiro. Justamente para que haja essa divulgação de como as novas funções estão funcionando. Verifica o seu Reels, verifica se você já recebeu as ferramentas de interação para o Reels especificamente e começa a produzir conteúdo para ontem utilizando cada uma delas. Vídeo rápido para te contar dessa nova atualização. Gostou, não gostou? Comenta aqui embaixo para a gente discutir um pouco mais a respeito de como a gente pode utilizar essas funções no dia a dia. Tem vídeo toda semana como esse aqui para você. Inclusive essa semana teve quatro vídeos bem importantes para você aqui no canal. Confere todos eles. Se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo novo do canal. Deixa o like se você gosta de saber das novas atualizações do Instagram. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho